Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Aparecida de Goiânia, um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XVIII, quando a região era habitada por povos indígenas. No entanto, foi apenas no século XX que o desenvolvimento urbano da cidade começou a se consolidar. No início do século XX, a área onde hoje está Aparecida de Goiânia era composta principalmente por fazendas e propriedades rurais. A partir da década de 1940, com o aumento da urbanização na região metropolitana de Goiânia, a área começou a receber migrantes em busca de oportunidades de trabalho. A cidade foi oficialmente fundada em 11 de maio de 1963, quando foi desmembrada de Goiânia, tornando-se um município independente. Seu nome é uma homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ao longo das décadas seguintes, Aparecida de Goiânia passou por um rápido crescimento populacional e urbanização. A cidade atraiu investimentos em indústrias, comércio e serviços, tornando-se um importante polo econômico da região. No entanto, apesar do desenvolvimento, Aparecida de Goiânia enfrenta desafios típicos de um município em crescimento acelerado, como infraestrutura insuficiente, problemas de segurança pública e desigualdades sociais. A administração municipal tem buscado enfrentar essas questões, investindo em melhorias na infraestrutura, saúde, educação e segurança. Aparecida de Goiânia também se destaca por sua vida cultural e religiosa. A cidade abriga diversos eventos, festivais e celebrações, especialmente em honra à Nossa Senhora Aparecida. A devoção à padroeira é uma parte importante da identidade da cidade e atrai muitos fiéis e peregrinos durante todo o ano. Hoje, Aparecida de Goiânia continua a se desenvolver e a crescer como uma importante cidade do Estado de Goiás, com uma população diversa e uma economia em expansão.